Uma das coisas que as pessoas me perguntam é Ah, eu quero começar a fazer mantra, mas por onde eu começo? Aqui não tem ninguém que faça. Eu sou o Sayuro, estou aqui a convite de Condor Blanco para compartilhar com vocês um pouquinho sobre os mantras e ensinar dois mantras específicos para quem quer começar a praticar mantras. Então, gente, quem quer começar a praticar os mantras é um mundo diferente, né? O ocidental nem sempre a gente teve contato com práticas do tipo mantras muito cedo, né? Então, às vezes a gente fica com essa dúvida, por onde que eu começo? Tem que começar por algum mantra específico, por alguma coisa? Não, não existe uma regra específica para que a gente comece o trabalho com os mantras. Mas começar pelo simples é legal, é interessante. Então, tem dois mantras que são bastante simples para a gente aprender, mas que eles são extremamente poderosos. Eles são extremamente poderosos porque eles podem entrar profundo na gente. Inclusive, dentro da prática de mantras, quem faz diariamente práticas de mantras, a gente recomenda muito sempre voltar para esses mantras que são mais básicos ou mais simples. Porque na simplicidade existe uma profundidade, um poder muito grande. Então, o primeiro deles é um dos mantras mais básicos que existe. É só uma sílaba, um. Essa sílaba, um, no fundo é a mesma sílaba do aum. Se vocês já viram pela internet, um, aum, esses dois sons basicamente fazem referência à mesma coisa. Simboliza esse som primordial do universo ou da existência. Como se fosse uma vibração que está latente no universo inteiro. Desde a origem do universo, desde a primeira coisa que foi criada, desde o primeiro espaço até toda a existência, está baseada nesse som, nessa vibração base, nesse on. Praticar esse mantra é relativamente fácil e tem várias maneiras de praticar. Eu vou propor aqui uma das maneiras e que eu considero talvez a mais fácil e ao mesmo tempo mais completa. Que é o seguinte, busca, claro, um lugar tranquilo para praticar. Um lugar que você possa verbalizar esse mantra, né? Que não precise ficar fazendo muito baixinho para não incomodar alguém. Busca um espaço onde você possa verbalizar ele bem. Senta numa posição confortável, não precisa ter uma postura específica, perna cruzada, nem nada. Se você quiser, senta numa cadeira ou senta numa almofadinha no chão. Simplesmente numa posição cômoda, né? Fecha os olhos ou fica só olhando para baixo, focado num ponto em que não te distrai a atenção. E faz esse mantra on, verbaliza usando toda a sua respiração. Inala profundo e canta um on até o final da sua respiração. Algo do tipo... E termina nesse... E vai fazendo esse alto e baixo, esse alto e baixo. Se permita aí fazendo esse on... Usando toda a sua respiração, termina com ele suavezinho. E faz isso várias vezes. Se você não tem muito tempo naquele instante, não tem problema. Mas faz isso quatro, dez vezes, vinte vezes. Ou nem conta, marca no relógio. Eu tenho cinco minutos para fazer. Faz isso durante quatro minutinhos e fica um minutinho ali em silêncio. Só sentindo o efeito dele. Quando você cantar esse mantra on, sente que você está conectando com esse som primordial do universo. Sente que você está conectando com isso. Você está conectando com algo que vai além de você. Com algo que é a base de toda a existência. Algo que eu estou fazendo aqui e que você está nessa mesma vibração, nessa mesma essência. Sente que, de alguma maneira, esse on te conecta com tudo. E depois só fica em silêncio sentindo isso. Faz isso todos os dias, cinco minutos. E depois conta aqui para a gente o resultado disso, por exemplo, ao longo de vinte e um dias, como o Suryava normalmente propõe uma disciplina. Faz isso e eu te dou certeza que você vai experimentar estados muito massa, muito legais. Mas além disso, você pode fazer outro mantra, por exemplo. Ah, o on já ficou fácil, eu já fiz. O que mais que eu posso fazer? Tem um outro mantra muito comum dentro do budismo, principalmente o budismo tibetano, onde eles cantam com três sílabas só. On, ah, hum. Só isso. On, ah, hum. Dentro do budismo, geralmente esse on, ah, hum se refere a corpo, palavra e mente. Que são três aspectos ou três portas do budismo extremamente importantes para produzir karma positivo, para trabalhar o dharma, enfim, tudo que o budismo trabalha e acredita. Dentro do kondor, a gente pode usar outras palavrinhas para definir. Pensa que on, ah, hum, ele está trabalhando com o centro corporal, o centro emocional e o centro mental. E quando você vai cantando on, ah, hum, você vai limpando e protegendo cada um desses centros. Limpando e protegendo o centro corporal, limpando e protegendo o centro emocional, limpando e protegendo o centro mental. E sente que, de alguma maneira, esses três sistemas se expandem, se fortalecem em você. Então, quando você for cantar esses três mantras, a mesma ideia é do on, só que dessa vez com as três sílabas. Você respira profundo. OM E simplesmente repete isso algumas vezes. Mesma coisa, pode ficar aí alguns minutos, pode repetir por algumas repetições específicas, de um número específico, mas depois, no final de tudo, simplesmente se permita ficar aí, por alguns instantes, sentindo o efeito desse mantra. Dica condol blanco é, se você quiser, antes e depois, pedir permissão, antes do mantra, pede permissão para os seus aliados, seus guias, seus protetores, para o mestre, traz toda essa egrégora que a gente trabalha para essa prática, e no final agradece eles, essa prática de mantra vai ser extremamente potencializada, porque a gente está fazendo essa vibração com todos esses seres. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, põe aí nos comentários a sua experiência, quando você praticou, se você já praticou antes com outros mantras, e se você começou a praticar agora, bota a sua experiência aí, é legal a gente trocar figurinhas aqui. E, de qualquer maneira, tem vários outros conteúdos no canal, gente. Tem um monte de gente legal colocando aí os conteúdos, compartilhando conhecimentos, experiências. Então, vai dar uma olhada nos outros vídeos aí, que tem bastante coisa legal.